Estou aqui na capital do estado de Mato Grosso, Cuiabá, vim aqui na Assembleia Legislativa para poder conversar com o deputado estadual Max Russe. O deputado se propõe a nos ajudar disponibilizando recursos através de emenda parlamentar para a realização do Festival da Canção. Este evento que nós organizamos há oito anos em Nova Chavantina, nas modalidades música popular, sertanejo e gospel. Eu tenho a honra de dizer que fiz uma indicação na Câmara de Vereadores de Nova Chavantina ao deputado Max Russe e vim trazer pessoalmente esta indicação ao deputado. Estou acompanhado aqui do líder comunitário Sebastião Curica, presidente da Associação de Moradores do bairro Centro-Oeste. Deputado, agradecer ao senhor pela receptividade. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ney. Tranquilo a todos os... população de Nova Chavantina. Deputado, gostaria que o senhor, primeiro, falasse a população de Nova Chavantina, um pouco da sua atuação aqui na Assembleia como representante da população matogrossense. É, nós, primeiro mandato, tive a oportunidade de ser vereador, prefeito por dois mandatos, e agora, primeiro ano de Assembleia, um ano bastante corrido. A Assembleia tem avançado muito nesse ano, fazendo economia para devolver ao governo do estado para que possa fazer alguns investimentos importantes aí que o Mato Grosso tanto necessita, e hoje recebendo aí a visita do Ney aí, dessa liderança, que vem cobrar benefícios para Nova Chavantina. Quer dizer que o meu gabinete está aberto a todos que aqui precisarem, e atendendo as demandas, lutando para atender as demandas que são muitas no município. O município encontra-se o problema dos municípios, e a gente precisa, através do governo do estado, através da Assembleia Legislativa, fazer com que o governo olhe diferente os municípios de Mato Grosso. Como vereador do município de Nova Chavantina, e como organizador do Festival da Canção em Praça Pública, já há oito anos, estou trazendo aqui uma indicação, pedindo uma parceria com o senhor para a realização desse evento em Nova Chavantina. Então, o vereador Ney está me procurando hoje, eu vou ajudar, quero ajudar a Nova Chavantina, acho que esse é um projeto interessante, o Festival da Canção, tenho visto em poucos municípios de Mato Grosso, e essa é uma forma de você revelar talento, dar oportunidade a muitos que muitas vezes não têm oportunidade de estar participando de eventos como esse, e esse já é um evento tradicional. Então, quero disponibilizar de recursos através de emenda, ou através de uma parceria junto com o município, fazendo alguma troca de algum investimento lá, para que realmente os recursos cheguem e a gente possa estar ajudando o Festival da Canção. Final de ano, se aproximando, Natal, Ano Novo, qual é a mensagem de V. Exª à população de Nova Chavantina? É, que essa data importante não seja apenas uma data de festa, mas uma data que a gente reúna a família, que pense nos valores da família, que pense que Jesus Cristo venha no Natal e venha no Ano Novo, abençoar a todos os matogrossenses, que a gente possa ter um 2016, um ano de muitas realizações, muita saúde e muita paz. Música